Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da solução Mix. Hoje eu estou com um defeito aqui numa Epson L355 que acende a luz da folha. Vou tirar o machete. O que está acontecendo aqui? Aqui está dando um problema de puxar o papel. Olha, não puxa. Então já fiz, já olhei, como nos outros vídeos. Eu desconfio que está com defeito na peça que puxa o sulfite. Então um desgaste por causa do tempo. Então a borracha desgasta. Já tentei fazer limpeza aqui colocando uma esponja. É uma peça que tem logo aqui. Logo aqui. Uma pecinha logo aqui. Aí faz acender a luz porque o papel não passa. Então não vai de jeito nenhum. Já coloquei um bloco de folha. Já coloquei uma só e não vai. Vou tentar insistir aqui. Aí ela passa direto, está vendo? Ora vai, ora não vai. Então só trocando aquela peça lá não tem jeito. Aí acende a luz. Então a gente vai ter que desmontar a impressora para poder trocar essa peça aí. Bom pessoal, então a primeira coisa que você vai fazer é fechar aqui a válvula. Tire ele aqui. Aí nós vamos tirar primeiro esse parafuso e esse aqui. Tem um aqui, ó. Tá? Vamos lá. Tirei. E aí ele desencaixa. Tá? Põe aqui. Agora vamos tirar esse aqui, ó. Tá? Tirei mais um parafuso. Agora essa peça sai. E agora aqui, ó. Você tira. Deixa aqui meio de canto. Que agora a gente teve acesso ali, ó. Bebendo? Tem uma travinha aqui. Tem que tomar cuidado com a fita aqui. Que nós vamos ter que tirar essa peça aqui, ó. Olha ele aí, ó. Tá? Chegamos na peça que é para ser substituída. Depois que você tira o parafuso, você empurra isso aqui para cá e sai. É de encaixa. Tá? Eu tirei essa peça também. É só desencaixar. Você pode trocar a borrachinha também se quiser, ó. Ela sai. Olha, eu tirei essa borracha. Tá bem fina. A velha. E agora eu já encaixei a nova aqui, ó. Tá? Tá encaixando ela. Verifica se tá tudo ok, ó. Tá tudo certinho. Porque depois aquela peça aqui vai encaixar. Ela deixa bem certinha, tá? Então aqui tá bem encaixadinho. Ó, agora aí você vem e encaixa essa peça aqui, ó. Vê, né? Ó. Ó lá, viu? E agora vamos parafusar. Tem que parafusar aí. Aí tem que parafusar até o final, ó. Já montei. Agora vamos pôr o scanner. Tá? Porque essa peça, essa borracha, ela desgasta com o tempo, né? Então, por isso que ela não puxa a folha corretamente. E aqui eu olhei e tá tudo normal. Tá tudo bacaninha. Essa mola aqui também tá tudo ok. Ó, não tá nada fora do lugar. Porque às vezes se tá fora do lugar essa mola também dá problema. Agora, na hora de colocar a fita, cuidado, tá? Já encaixei aqui, né? Agora vamos ter que pôr essa plaquinha aí. Então essa peça aqui eu encaixei, eu enfiei aqui primeiro e depois aqui, ó. Tá? E aí parafusei isso aqui, encaixei já agora aqui. Agora vamos parafusar essa parte de cima aqui, ó. Mas primeiro dá uma encaixada nela, ó. Ficou solta. Perfeito, ó. A fita. Agora vamos... Colocar o cabo e ligar a impressora. Ó. E vamos torcer para que a troca da borrachinha, porque aparentemente o mecanismo ali tá tudo normal. E a borracha tá muito desgastada. Então eu coloquei uma nova, né? Essa borracha aí, você pode ter, de repente, encontrar em outra impressora que você viu aí, de um vizinho que não usa mais. É uma R355, mas a R365, a R365 é igual. Então às vezes o vizinho não tem mais a impressora, não tá usando, você vai lá, abre e tira. Ou se não compra a peça, né? Bom, agora vamos testar aqui e rezar para que deu certo. Pus folha aí. E para tirar uma xerox. Perfeito. É, eu não pus nada para xerox, tá? Graças a Deus aqui funcionou. É, eu não pus nada, ó. Tá vazio. Então, deixa eu pegar... A borracha, ela desgastou. Então é só trocar aquela borracha ali, que volta a funcionar normal. Ó, pus para imprimir. Bom, aqui deu certo, tá, pessoal? Espero que vocês consigam aí também, tá? Se não for só... Se não for... Se o mecanismo está ok, trocou a borracha, aí só... Se continuar o defeito, aí é o sensor, não tem jeito. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Boa sorte para vocês aí. Tchau, tchau. E aí Obrigado.